E aí, DJ Blakes, lança as pura porra, só mandaram o original Nós é mandraque, elas gostam muito Nós é mandraque, elas gostam muito Muito, muito, muito Nós é mandraque, elas gostam muito Muito, muito, muito O Léo da 17, tô ouvindo esse nome a todo tempo De G1ZS, tá falando pra caralho na boca das piratas Mas esse é o Léo da 17, sucesso da mulherada Os brasileiros acreditam em tudo Diretamente é, isso é o Léo da 17 Os brasileiros são os trouxas A famosinha da 17 é, 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 é putada Putar, putar, putar nas casinhas designs Putar, 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 putar Bota nas casinhas, vou catucar, catuca, catuca nessa novinha, vou catuca, catuca na buceta dessa novinha, vou catuca, catuca, na buceta dessa novinha, vou catuca. 24 por 48 Não me atura 24 por 48 24 por 48 H.J. Blinks Lança as pura porra Sama da origem Lança as dezessete Tô ouvindo esse nome a todo tempo Tijero o AZS Tá falando pra caralho Na boca das piratas Mas esse é o Léo da dezessete Sucesso tá mulherado